E aí galera, ainda tem um tambo aqui ó, sem boia, sem nada, só com antena jogando ração na beiradinha, mostra ali Pedro, vamos ver se estão subindo Veio que estava sentado quietinho, batendo na avalia e já saiu tomando linho Veio que não era muito grande, mas é pro tanque aqui do voo do Pedro, é um tambo bom Ih, eu sou cara Ele deve ter uns 10 quilos, 12 Aqui nesse tanque não tem um tambo muito maior de 15, então é um tambo bom O cara tá cagando de medo, não deixa escapar Vem, traz, 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 traz Aí galera, ó, chama, ó, mostra aí a cara dele, ó, um dos maiores exemplares aí da fazenda Chama, dá uma última levantada aí Dani, dá uma última levantada pra gente bater uma foto Aí, manda pra água, solta ele lá Chama, cachorro Como combinado, se eu pegasse um tambo maior de 10 quilos, o Pedro ia ter que pular do trampolim Vai, agora você vai ter que pular Chama Valeu? Valeu, chama Ó, funda Pegou lá Aí galera Bateu, no direitinho Caramba, deu uma corrida aqui, olha Cheguei até a assustar Ou é um pintado, ou é um tambo muito grande Não tá cabeceando nada Só tá pesando Tirar ele aí, eu mostro pra vocês Chama Chama, cachorro Ó Aí galera, ó, chama no tambo Difícil sair desse tamanho Já saiu dois na pescaria Solta aí lá Foi-se embora galera Atrás de mais Vem aqui pra mostrar o dublê Aí ó galera Chama no dublê Ó, vamos ver Chama Como é o pequeno Não, 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 não Pela menor Nossa, por exemplo, não pega peixe pequeno Maneiro Chama A gente tá escapado É, vai dar um 5 É, bonitinho 2 Chama no tambo Ó Não dá pra Não dá pra Mãeiro